Música Em atendimento triplo, drogarias super popular, listas, vocês podem confiar, drogarias super popular, telefone 3026 60, 60 Oi seu nome, meu amigo, bate a foto pra mim De manhã cedo ao romper do dia, a feira livre já está montada, e o perante com muita alegria, guarda a madame sempre apressada Olha a verdurinha verde, alface, salsa e agrião, uma coisa é proibida, é ficar passando a mão Legumes frescos do sítio, chuchu, nabo e pipinho, chegaram agora e é mesmo, carrega a cesta a mão Na feira livre tem diversos preços, de manhã no meio e no fim De acordo com a cara do freguês, de qualquer jeito vai sobrar pra mim Laranja, figo e limão vão até a astronomia Eu vejo e digo que não, e acabo entrando na fria A feira da minha rua é bonita de verdade Algumas coisas eu compro, outras ficam na saudade Olha a verdurinha verde, alface, salsa e agrião Uma coisa é proibida, é ficar passando a mão Olha a verdurinha verde, alface, salsa e agrião Uma coisa é proibida, é ficar passando a mão Na feira livre tem diversos preços, de manhã no meio e no fim De acordo com a cara do freguês, de qualquer jeito vai sobrar pra mim Laranja, figo e limão vão até a astronomia Eu vejo e digo que não, e acabo entrando na fria A feira da minha rua é bonita de verdade Algumas coisas eu compro, outras ficam na saudade Olha a verdurinha verde, alface, salsa e agrião Uma coisa é proibida, é ficar passando a mão Olha a verdurinha verde, alface, salsa e agrião Uma coisa é proibida, é ficar passando a mão